e aí pessoal Douglas aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como estão as obras ali no pico do surf no pico de Matinhos as obras do espigão que estavam demorando né estava demorando um pouco mais do que a gente esperava no entanto a gente tem alguns detalhes aqui a gente começa a ver uma movimentação um pouco diferente tá dá para ver aqui nossa a quantidade de pedras aqui né que a gente tem e tem uma estrutura nova que eles fizeram ali né no buraco que eles estavam fazendo e agora a gente começa a ver aqui os primeiros sinais enfim com relação à base do espigão esse trapiche que vai ter mais ou menos cento e vinte cento e quarenta metros né em torno dessa dessa dimensão ali e vai avançar bastante para dentro do mar ali então é uma estrutura que ela não é só estética ela é uma parte também que é necessária para prevenção da engorda que foi feita aqui ela faz essa essa prevenção ali também e outra coisa é com relação à areia que também não pode ficar sendo deslocada dessa região aqui para o lado esquerdo ali do pico né na onde estão as pedras né então a gente tem que tomar esse cuidado e eles na verdade eles deveriam ter feito feito esse espigão antes né conversei com alguns engenheiros e eles posicionaram que né talvez esse espigão ele deveria ter sido feito antes mais né pessoal ele eles fazem ali de acordo com né a ideia e o planejamento deles lá então essa parte esquerda aqui né da onde serão espigão ali né ela vai ela vai ser protegida né de certa forma por conta dessa estrutura aqui e além disso que eu vou mostrar para vocês aqui com as imagens de drone aqui na sequência é que a gente conseguiu ver onde estão aqueles tetrápodes sabe aqueles aquelas estruturas geotêxtas ali gente não tem ideia da quantidade de tetrápode que será colocado aqui nesse espigão e também nos outros redlands então aqui é um terreno né que a prefeitura tem também e a gente consegue ver aqui a quantidade de tetrápode que a gente enxerga aqui na imagem sem brincadeira eu tentei contar aqui mas não dá provavelmente deve ter entre 600 e 700 aqui só nessa só nesse pedaço de terreno que a gente tem aqui né só nessa primeira fileira aqui tem mais de 100 para vocês terem uma ideia né e mais para frente ali é é muita coisa é muita coisa se eu não tô enganado eu vou deixar aqui as imagens é para ter mais de 100 desses que serão usados em todos os espigões mas sem não né serão usados mais de mil na verdade eu vou deixar aqui algumas especificações dele é que eu peguei no projeto para vocês terem ideia do tamanho qualquer dimensão e o volume deles né eles serão postos nas laterais ali né como se fossem uma estrutura para fazer a contenção ali e para ajudar na parte estrutural desse espigão né então nada mais é do que isso né então tem bastante coisa aqui ó dá para ver no final aqui dessa imagem agora dá para ver aqui um posicionamento mais alto olha a quantidade gente é outro terreno que a prefeitura tá usando então é realmente algo impressionante a quantidade que a gente vê aqui e agora sim as imagens ali do pico né como estão ali olha a quantidade de pedras grandes que a gente vê ali também né as outras pedras de demolição que estão um pouco mais ao lado né elas são menores e também é também está sendo usado né tudo na confecção ali desse desse trecho né que vai ser pavimentado e também para fazer o espigão é o famoso trapiche ali né Redland enfim tem vários outros nomes que o pessoal daqui agora a gente consegue ver ó aquele bolsão também é composto de areia nessa parte preta que vocês estão vendo na imagem aqui olha composta de areia e cimento eles injetam é cimento logo após ali conforme vai injetando cimento né e areia ali a água vai sair a água vai saindo e agora fica essa estrutura bem rígida e forte né imagina né o que não tem que ser forte realmente para aguentar as ondas batendo ali o tempo todo enfim olha só a força engraçado que a maré ainda tá um pouco cheia né acelerei bastante o vídeo aqui para não ficar tão extenso mas dá para ver a as ondas batendo ali nessa contenção que eles fizeram justamente para não atrapalhar de novo né pela quarta vez né aí ia ser demais né mas enfim e agora a gente começa a ver aqui os primeiros trabalhos com relação à pavimentação dessa fundação que tava demorando demais olha só na onde que é as ondas estão batendo ali a maré tá bem bem revoltada nesses últimos dias né nessas últimas semanas na verdade né a gente ficou bastante preocupado né por conta dessas últimas maré cheia que acabou atrapalhando bastante a obra de novo e o andamento aqui do espigão enfim a gente começou a ver uma parte é um pouco melhor ali e olha só como é que tá a faixa de areia aqui na região de caiobá ali da Avenida Paraná até o pico gente é muita areia né é muita areia é bastante mesmo né então esse talude aqui ele está sendo alinhado ainda nessa faixa de areia né que compõe esse nome e aí onde vai ser posicionado espigão que vai avançar 120 metros ali para frente e aí o pico do surf né onde ficam as pedras ali né e olha a região ali a quantidade de areia que tem do lado direito do pico né por conta das forças das das ondas né que puxam né a areia e depois devolve ali engraçado ali não foi feito trabalho de engorda e olha o tanto de areia que tem ali é incrível né eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu eu fiz né mostrando em detalhe né de como era antes e como é está ali né dá para ver bem nítida essa diferença dele né e ali tem o mirante do pico né que é bem legal de conhecer na verdade é um ponto turístico ali e o surfistas é uma região que é bem frequentada por eles ali a parte de trás né dá para ver a partir de pavimentação é um close aqui nesse nesse pedaço hoje lembrando é dia 21 de setembro né gravei no mesmo dia que eu subi esse vídeo então está desta forma aqui as obras aqui no espigão no pico de matinhos e com certeza a gente vai acompanhando sempre mostrando para vocês aqui esse essa obra que a é a maior da américa do sul com relação a engorda é impressionante é impressionante o que eles estão fazendo aqui ainda bem né já estava mais que na hora e na sequência né no próximo vídeo vou mostrar para vocês como que está o andamento das obras ali no balneário de riveira gente é impressionante dá para ver você ver pelas imagens ali são quase 900 metros que já foi que já foi feito ali e dá para ver até um contraste entre é o balneário de riveira e a praia aqui de caiobá ficou bem legal imagem de drone então é isso gente me despeço e fiquem aqui com as imagens finais um grande abraço e até o próximo vídeo é isso gente me despeço e eu vou falar um grande abraço 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 e eu vou falar um grande